Pessoal, estamos pedalando? Bem, hoje eu estou. Pauta do vídeo de hoje, revisão na hosticatura. Até que enfim eu fiz a revisão depois de dois anos em pouco e 3.000 km rodado. Vou falar com vocês sobre isso aí, dizer como é que ficou, quanto eu gastei, o que precisou mexer. Depois de 3.000 km, muita gente falou, rapaz, tanto tempo assim né, hoje eu estou aqui no vale, fazia até tempo que eu não pedalo. Então vamos, parece que deram uma platinada aqui, ficou bom, bem legal. Bem, pessoal, então a revisão foi feita pelo Flávio, nosso mecânico oficial do canal, da Bike Service aqui em Vilhena. O cara manja muito, então o que foi mexido nela? Bem, eu escolhi esse formato de vídeo aqui, porque eu já vou falar o que foi mexido e é o primeiro pedal que eu estou rodando com ela. Depois de muito tempo, é o primeiro pedal que eu estou rodando com ela, depois da revisão. Então também é uma, é um relato de como que ficou né. Bem, o Flávio ficou dois dias com ela, desmontou ela todinha. Todinha, então parte de relação, transmissão, freio, a revisão do Flávio é bem completa, ele desmonta tudo. Então essa parte de transmissão, é, é, relação né, freio, não precisei substituir nada. Nada, 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 foi limpo, está tudo dentro do desgaste natural. Corrente, eu continuo rodando com a mesma corrente, eu não sou o cara que comprou outra corrente para trocar com 1.000. Então vou deixar ela rodando aí até uns 5.000, aí depois eu troco. A parte de pastilha também não precisou mexer, com 3.000 rodar está boa. Então, essa parte aí, tranquilo. Aí, a gente vem para a maior incógnita, né, essa hoje aqui, esse monte de link, né, esse monte de conexão aqui, partes móveis, aí tem que tirar tudo, né. Bem, aí foi feito isso, a Flávia desmontou os links dela todos. Ela tem, inclusive, um link a mais ali na balança traseira. Eu não sei para que que é, mas está lá. E aí, a gente... E aí, a gente não... Olhei o cachorro ali e perdi o foco. Aí ele... Segundo ele, desmontou tudo esses links, lubrificou, tem uma graxa muito boa. Tirou tudo, né, as roelas e tudo. E remontou ela. Beleza, tudinho. Ela tem aquele braço no meio, né. Fez toda essa desmontagem aí. E colocou... E remontou ela. Ela não precisou trocar nenhum... Nenhuma... Nada. Nenhuma juntinha. Uma ruela. Nada, nada, nada. Tudo beleza. Lubrificado. Né? É... Segundo ele... Realmente, a bairra estava bem... Bem ruim. Acredito eu que ainda mais... Depois daquele... Último pedal... É... Que tem aí, que eu fui na cachoeira, que eu voltei no barro... Que eu nunca tinha passado por um barro tão grande. Né? Mas não precisei... Nenhuma peça de reposição. Então, assim... Até agora, bacana, né? Não precisei trocar nada. Então, tá... É um ponto positivo aí. Antes de falar do custo, deixa eu comentar com você o seguinte... É... E quanto à bicicleta... Bem... Houve mudança perceptível? Sim. Mudança perceptível. É... Ela fica mais macia, claro. Tá lubrificada e tudo. E... E fica... E fica... A traseira fica mais no chão, quer dizer... A suspensão tá funcionando melhor. Né? Então... Sentir melhoria, com certeza. É fato. Bem mais macia, bem mais estável. Sem jogo. Provavelmente, porque aperte tudo, né? Então, já acaba tendo sempre um... Ai, remaxe. Tô conversando com vocês aqui. Esquecendo de pilotar, né? Então, assim... Se em qualquer tipo de jogo... Ela tava com joguinho. Então, arrumou. Ficou bacana. Então, gostei bem. Ficou bem. A ideia é que ela voltou... Mais macia na vertical, mas na horizontal, sem jogo. Ficou justinha. Né? E além de tá tudo... Tudo novinho, né? Tudo certo. Ah, pessoal. A porteira tá aberta, agora eu não sei. Não sei o que eu faço. Não sei se eu fecho. Ou deixo do jeito que tá. Bora subir. Então, assim, o câmbio puxa funcionando perfeito. Muito bom. Melhor do que tava. Bem reguladinho. Toquezinho aqui já faz, né? Então, assim... Do ponto de vista... Sentir diferença? Deixa eu parar na sombra aqui um pouquinho. Bem, pessoal. Então, os links que eu falei pra vocês, ó. São esses links aqui. Né? Esses links aqui. 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 Né? Esse também. Então, você tem, ó. Um, dois, três, quatro. Você tem que tirar. Tem que... Lubrificar. Lembrando também que ele fez uma revisão na suspensão. Ficou muito boa. Ela tava bem novinha. Eu sempre evito deixar suja essa parte aqui. Eu sempre tô limpando. Porque aqui arranha essa caneta. E também arranha a... Arranha a... As juntas, né? Ali dentro. O retentor que tem ali dentro, né? Então, ela ficou bem bacana. Bem macia. Tô com essas luvas aqui, pessoal. De... Limpar a casa. Paguei quatro e noventa nela pra pedalar. Bem. A relação também aqui bem limpinha. Olha aí. Virei, né? Então... Você viu aí que tá tranquilona, bichão, né? Que eu vi uma casca de cobra aqui. Você acredita, gente? A cobra soltou a casca dela aqui. Vem onde eu tô. Mas puta que o pariu. É brincadeira, né? Caramba. Eu também... Eu tô no habitat dela, né? Então, pessoal. Bike ficou bem limpinha. Bem zeladinha. Bem ajeitadinha. É... Funcionamento perfeito. Freio. Funcionamento ótimo. Então, valeu muito, muito a pena a revisão. Deixa eu vazar daqui, né? É que essa... Que a menina tá aqui. Então... Acho que... Foi muito bom. E aí vem a questão. Quanto que eu gastei, né? Então, assim... Com a revisão da suspensão... Com a revisão da suspensão... É... Também revisou a suspensão dianteira. É... Ficou 360 reais. Tá? Eu achei que foi um preço condizente, né? Com o trabalho que é da bike full. Aquela coisa... Ah, é caro e tal. É caro. Mas eu achava, assim... Que ia ser uma coisa estratosférica. É claro que eu não tive que trocar... Nem um kitzinho de reparo que tem que trocar. O ponto negativo... É que... É que... É a... Eu não mexo no choque... Nesse choque aqui. A gente não mexeu nele. Não abriu ele pra fazer a revisão dele aqui. Então, isso é uma coisa que eu vou ter que fazer. O Flávio não faz. Tá? Então, o Flávio não faz essa... E mexe com esse choque aí, né? Não sei se estava escuro ali, pessoal. Onde eu estava. Mas aqui acho que foi mais claro, né? Aqui tem uma mata bem do lado. Eu estou no vale. Então, talvez não... Não sei se vocês viram direitinho aí, ó. Quais são os links, né? Ó. Esses dois da balança traseira. Com esse... Com esse zinho aqui, ó. Esse... E esse... E esse aqui de cima, né? Então... Foi tudo tirado, mexido. Passado do lubrificado... Não, não. Mexido no choque dianteiro. Fechou? Suspensão dianteira também mexida. Bora. Bem, acabei de subir ali. O morro do... Pneu furado. Eu não filmei porque... De boa. Mas estava bem técnico. Muita erosão e pedras soltas. Você tem que fazer o trilho... Certinho e está engatado. Está com a marcha certa e a força. Porque isso vai ter que dar uma... Acelerada, né? E aí tu sobe o teu batimento porque... É tipo um pequeno sprint para... Passar os obstáculos. A bike ficou bem durinha. Travei ela, né? Ficou boa. Então está bem... Justinho ainda os... Retentores, né? Está top. Então não é só ficar mole, né? Ficar travada também. Ficou bem travadinha. Bem legal. Agora... A gente vai... Descer ali o... Morro dos Índios. É na verdade assim. Gente, eu estou aqui... Comentar com vocês. É... Você não pedala lá. Faz tempo, né? Ficou uma semana choveu muito aqui. E outra semana... É... A bike ficou na revisão e tal. E choveu. E agora secou. Deu uma seca. E... Batimento... É inacreditável, né? Batimento... 170... 172... É... Cara... O melhor cardio que existe é a bike. É impressionante. Porque você... Faz um cardio sem... Focar nele. Você fica focado em outra coisa... E quando eu vejo você está fazendo um cardio. Muito bom. Muito bom mesmo. Então gente... Acho que a bike ficou macia. Ficou boa. Sem jogo lateral. Ficou bem firminha. Travar a beleza. Tudo perfeito. Tá? Então... Parabéns pro Flávio. Boa revisão. Gastei os 360. Agora tem que fazer a revisão do choque. Então isso é uma coisa que... A gente precisa ver. Né? Uma revisão no meio do choque. Já deu a... A hora. E aí vai ser outra coisa, né? Outra coisa. Vou descer aqui pra ver como é que... Ela tá. Aqui é uma... Serrinha. Aqui é assim, pessoal. Tem muita pedra solta. Derruba, tá? Derruba mesmo. Se engane. Ah, mas não sei o que. Não tem erosão. A hora de soltar o freio. A hora de frear. Tudo. A gente é peba, mas... Um pouquinho de técnica a gente tem. Bora. Muito bom. Ficou bom demais. Parar aqui na ponte. Tem tempo que eu não paro aqui, né? Bem erosão aqui. Foi esse o tempo que dava pra descer roendo e fazer tudo, né? E aí, pessoal. Encerrar o vídeo aqui, né? Fiquei falando que até que enfim fiz a revisão na bike. Depois comprei ela em maio de 2021. Já estamos quase completando três anos que eu não faço uma revisão nela. Mas rodei 3.000 km porque eu tenho outra bike, né? Que é a Groove. Tô aqui. Corrinho do Rio Mosquito, mas da parte... Da outra parte vale. Tem uma cadeira ali. Acho que o cara tá pescando por ali. Bem, eu acho que a bike ficou perfeita. Ficou muito bom. Eu gostei bastante da revisão, do custo. Então assim, agora a gente vai ver esse custo aqui dessa peça da suspensão central. Falam que ela tem um kit que você troca de reparo aí quando completa uma quantidade de horas. Eu vou pesquisar sobre isso aí dentro do manual dela, tá? Mas tá funcionando normal. Tem funcionado normal, né? Apesar que o ceg dela agora acabou de usar bastante, ó. Como você pode ver, porque eu suspendi na descida aqui e aí desci bastante ali, né? Eu deixo sempre o retorno dela no meio. Nem muito rápido. Muito... E nem muito devagar, né? A suspensão que tem me servido. Ela não trava bem, mas ela... A dianteira sem comentários. A suspensão é excelente, né? Muito excelente. Aqui é eixo boxo, né? 110 por 15, né? É fantástico. Tá? Então pessoal, fique aí. Fique com Deus. Um feedback aí da nossa revisão. Tá? Fiquem aí com essa paisagem. Pedalem. Hoje é... Tá saindo no sábado esse vídeo maravilhoso. A natureza. Bora. Bora pedalar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.